Não acredito que você comeu meu batom Por quê? Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar Eu quero é sexo Eu quero é sexo! Uou! Eu fui feita pra comer Eu nunca fui feita pra comer Saudinho! Não namora com essa rudica da Rani A babuína A ru babu Porque a escada é todo alto E o meu é liso, né? Mas é uma foto de educação com um esquete Com o bordo É uma esquema Oi, Flávia! Ele gosta de curtir, né? Tranquilo! Boa até colocar meu óculos Porque eu não tô nem acreditando nisso Curtiu a foto dessa... Eu quero um cacho do cabelo de seu cu Pra fazer uma peruca pro meu palco Não faz barulho Não faz Tchau! Próximo vídeo Daqui outro vídeo Lili, você tá fumando? A minha mãe deixa Deixa, Lili? Eu não deixa Eu vejo gente morta Pior a memória Concentração E o frete grátis Esqueci Isso mesmo! Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Qual? Qual? Qual ela quer pau? Fale bem ou fale mal Mas fale eu de mim Eu não tenho culpa Se você não é feliz Eu entendo a ser calcada Pra mim comer Comer e dormir São as duas coisas E cagar também Cagar não Ah, cagar é ótimo É, me estruparo Eu tive que fazer de tudo E agora eu tô aqui Foi ruim? Foi ótimo Joel! O Tiririca!